Esta equipa nunca a tira a toalha ao chão. Há seis jogos em disputa, ainda há bastantes pontos. Esperamos um jogo difícil. Vocês têm visto os jogos contra as equipas cá de baixo que têm sido terríveis. Não só para o Santa Clara, mas qualquer equipa. E o inferno não vai fugir à regra. Uma casa que eu conheço bem. Vai ser um jogo extremamente difícil. Já no jogo cá em casa, contra eles, tivemos muitas dificuldades em ganhar o jogo. E vamos dar tudo por tudo para trazer os três pontos. A equipa sabe também daquilo que tem feito. Já mostramos o vídeo do jogo de quarta-feira e vimos também muita coisa boa que fizemos. Realmente não estamos a conseguir concretizar as variadíssimas oportunidades de jogo que temos tido e algumas escandalosas. Mas também acredito na qualidade dos jogadores, na competência dos jogadores. E que as coisas vão mudar outra vez para as nossas cores. E vamos conseguir marcar golos, porque nos vão dar os pontos que nós tanto ambicionamos. A pressão é diária, é nos treinos, é nos jogos. Realmente, nestes jogos, nos dois últimos jogos, não conseguimos ganhar. Agora, se ganhássemos nos dois jogos, a pressão também era grande. Sabemos que ainda podemos subir mais lugares na classificação. Não estamos contentes. Os jogadores sabem que a última imagem é que fica. Está muita coisa em jogo. Acho que é o futuro das suas carreiras. E é o clube que temos que dignificar até ao fim. Temos feito muita coisa boa. Não posso esquecer daquilo que já passamos por momentos terríveis. Conseguimos realmente fazer um campeonato bastante agradável. Mas, tenho dito aos jogadores que eles ainda têm muito para dar. Numa altura destas, temos todos os jogadores disponíveis. Sem qualquer lesão, também quer dizer que dá-nos força para acreditarmos que é possível fazer algo mais do que o que temos feito. E tenho realçado isso. Porque os jogadores, muitas vezes, não têm ideia daquilo que são capazes. Porque eles já nos habituaram a exibições de gala, a jogos extraordinários. E, seguramente, se já o fizeram, é porque têm capacidade. E nós acreditamos que no próximo jogo volta à normalidade e que o Santa Clara ganhe o jogo. O futuro do Luís Miguel, a Deus pertence. Eu tenho dito às pessoas que estou contente de estar aqui nos Açores. Acho que, às vezes, me sinto um pouco impotente. Porque temos as maiores assistências da 2ª Liga. E as pessoas... Acho que os jogadores são um pouco incompreendidos. E o próprio treinador sentimos-nos tristes. Porque, realmente, na primeira parte, não sentimos o calor dos adeptos. Eu também entendo que os adeptos são exigentes e que querem o melhor. Mas temos ido a outros lados, com equipas a jogar muito mal. E os adeptos a puxar do 1º a 8º minuto. Acho que esta equipa tem feito coisas engraçadas. É uma das equipas com mais bolos marcados na 2ª Liga. Foi uma equipa nova. Às vezes sentimos-nos um pouco triste. Acho que merecíamos um bocadinho mais de carinho dos nossos adeptos. Mas cá estamos. O meu futuro também passa por saber o que é que o clube pretende. E vamos ver. Agora estou muito contente. E também não pretendo trocar o Santa Clara para qualquer clube. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto